Jornal da Cidade, dessa segunda-feira, 27 de janeiro de 2024, 29 de janeiro. Com ela, Laís Florensio. Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Renata, eu começo esses destaques falando de um dos setores que mais produz em Pernambuco, que é o setor açucaleiro, né? A produção de açúcar é enorme aqui em Pernambuco. E na última semana foi realizada uma reunião entre o Sim de Açúcar, né? Que é dos representantes dos produtores de açúcar do Estado e o governo de Pernambuco, para buscar um apoio do governo do Estado para uma futura campanha de valorização do etanol hidratado e do anidro junto ao consumidor, né? Com a realização dos produtores de açúcar. De acordo com o sindicato, é importante que se estabeleça certos estímulos para o governo do Estado, né? Proporcionando maiores incentivos para o consumo de etanol hidratado aqui em Pernambuco. De acordo com o sindicato, esse tipo de produto tem sofrido alterações para menor por conta de políticas imprevisíveis e regulatórias do governo federal, com alterações dos tributos em relação à gasolina, principalmente a partir de 2022. Ou seja, eles alegam, né? Que as pessoas, por não terem o incentivo de usar o etanol, acabam utilizando outros combustíveis e isso tem prejudicado o setor aqui no Estado. Lembrando, tá? Que o biocombustível produzido por meio da cana de açúcar emite, em média, 80% menos de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, né? O gás metano e o óxido nitroso, quando comparado à gasolina. E é isso que os produtores também levam em consideração para tentar um apoio aí do governo do Estado para uma campanha de incentivo ao uso desse combustível. Outro detalhe que a gente trouxe aqui também dentro do Jornal da Cidade de hoje foi sobre mortes ocasionadas em ações policiais aqui em Pernambuco. De janeiro a dezembro do ano passado, 120 pessoas foram mortas por policiais e agentes de segurança no Estado. Em média, a polícia matou uma pessoa a cada três dias no Estado. O número é 30,42% maior do que o que foi registrado em todo o ano de 2022, quando os agentes de segurança pública foram responsáveis por 92 mortes. Esses dados são da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, né? E o que eles alegam, né? Que o que mudou do ano passado, a fórmula de cálculo desse tipo de crime, né? Separando as mortes por agentes do Estado dos demais casos de homicídio, o que também deu uma mudada aí nos números. De acordo com o levantamento, Renata, esse é o pior resultado, né? Para o indicador desde 2018. Em 2018 foram 115 pessoas mortas, né? Por agentes de segurança. E esse número vinha sempre bem abaixo disso nos últimos anos, até o ano de 2023. O Secretário de Defesa Social, né? Foi questionado sobre isso, o Alessandro Carvalho, e disse que não admite algum excesso por parte das forças policiais. Lembrando que essas mortes ocorreram em 42 cidades no ano passado e mais de um terço estão concentrados no Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. E para finalizar, a gente fala sobre o piso da enfermagem. O Ministério da Saúde publicou uma portaria que estabelece os valores da parcela relacionados ao repasse da assistência financeira. Dessa forma, os recursos complementares para o pagamento referentes ao mês de janeiro já podem ser consultados pelos gestores. Pois é, a cada mês a gente lembra que o Ministério da Saúde edita a portaria para atualizar os valores, corrigir as informações e também identificar a forma pela qual os repasses devem ser feitos para os municípios. Segundo o Ministério da Saúde, uma planilha com valores detalhados pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde está acessível online para a consulta dos gestores e também de outros interessados, como os próprios enfermeiros. O Ministério da Saúde também criou um canal de comunicação para tirar dúvidas, além de ter o fornecimento de informações adicionais sobre a portaria e outros assuntos relacionados à saúde pública. E para quem quiser consultar no telefone, é só ligar para o número 136-136, que consegue essas informações. Esses foram alguns dos destaques de hoje. Lembrando que o nosso programa começa sempre sete da manhã, de segunda a sexta. E eu deixo aqui o convite para todo mundo acompanhar as notícias do dia comigo a partir de sete horas. Renata? Obrigada, Laís, pelas informações. Nove horas e vinte e seis minutos, WhatsApp Cidade. Tchau, tchau.